Foste embora E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Nem sequer disseste adeus Porque foi que eu te perdi O que foi que aconteceu E eu espero aqui por ti Diz ao menos onde estás Onde eu posso te encontrar Afinal que mal fiz eu Por tanto, tanto te amar Foste embora Sem dizer um adeus E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Nem sequer disseste adeus Porque foi que eu te perdi O que foi que aconteceu E eu espero aqui por ti E eu espero aqui por ti Diz ao menos onde estás Onde eu posso te encontrar Afinal que mal fiz eu Por tanto, tanto te amar Foste embora Foste embora Sem dizer um adeus E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Foste embora Sem dizer um adeus E os meus olhos só procuram os teus Vem dizer que não te perdi Amor eterno fico à espera de ti Amor eterno fico à espera de ti Amor eterno fico à espera de ti Só vou gostar de quem gostar de mim Só vou amar quem me quiser assim Só vou beijar se o beijo for por bem Só vou querer quem me quiser também Só vou gostar de quem gostar de mim Não vou trocar de amor só por trocar Quem eu quiser também tem que me amar Porque afinal tudo tem uma razão Basta só encontrá-la dentro do coração E tudo o resto não passa de fantasia Pois quando alguém ama o sonho tem magia Só vou gostar de quem gostar de mim Só vou amar quem me quiser assim Só vou beijar se o beijo for por bem Só vou querer quem me quiser também Só vou gostar de quem gostar de mim Não vou trocar de amor só por trocar Quem eu quiser também tem que me amar O amor é simples, é preciso só gostar Pertence a só dois que se querem entregar Mas tem de ser, ser franco e leal Pra ser na alma o brilho de um cristal Só vou gostar de quem gostar de mim Só vou amar quem me quiser assim Só vou beijar se o beijo for por bem Só vou querer quem me quiser também Só vou gostar de quem gostar de mim Só vou gostar de quem gostar de mim Só vou amar quem me quiser assim Só vou beijar se o beijo for por bem Só vou querer quem me quiser também Só vou gostar de quem gostar de mim Só vou gostar de quem gostar de mim Só vou beijar se o beijo for por bem Só vou querer quem me quiser também Só vou gostar de quem gostar de mim Quero agradecer-te por ser quem hoje sou Por tudo me dares, é que agora eu tudo dou Juntos aprendemos que vale a pena viver Se temos alguém que nos ensina a crescer Onde quer que vás, eu lá estarei Para mim sempre serás a flor que eu criei Nunca vou esquecer que o amor É essa que eu levo onde eu for Tu e eu Tu e eu Uma canção De alegria que é de nós os dois E cantar É uma paixão Que contigo soube encontrar Tu e eu Uma canção Sentimento partilhado a dois E cantar É uma paixão Que contigo soube encontrar Eu não quero ver nunca tristeza ao pé de mim Só quero o prazer da vida mesmo até ao fim Vou cantar Vou cantar contigo amor a vida e tudo mais Porque além de amigo tu és o melhor dos pais Onde quer que vás, eu lá estarei Para mim sempre serás a flor que eu criei Nunca vou esquecer Que o amor É essa que eu levo onde eu for Tu e eu Uma canção De alegria Que é de nós os dois E cantar É uma paixão Que contigo soube encontrar Tu e eu Uma canção Sentimento Partilhado a dois E cantar É uma paixão Que contigo soube encontrar Não adianta te dar Todas as coisas Todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos Tu não me percebes Tu já nem me vê Se eu te desse uma estrela E tu me dirias E tu me dirias Obrigado apenas Por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos Brilhando, brilhando De ternura Queimando, queimando É uma pena É pouco demais Para me dares valor Eu te quero E eu te quero Mas tu não sentes Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E tu não entendes Meu amor Somos nós Somos nós Somos nós Como o sol e a lua Somos nós A noite e o dia Distantes demais Dessa nossa paixão Mas tu não me amas Somos nós Não é culpa Não é culpa Tua Foi eu Quem não soube Achar o caminho Do teu coração E os meus olhos Brilhando, brilhando De ternura Queimando, queimando É uma pena É pouco demais Para me dares valor Eu te quero E eu te quero Mas tu não sentes Tão distante Tão indiferente Fiz de tudo E tu não entendes Meu amor Somos nós Somos nós Como o sol e a lua Somos nós Somos nós A noite e o dia Distantes demais Dessa nossa paixão Mas tu não me amas Somos nós Não é culpa Tua Somos nós Foi eu Quem não soube Achar o caminho Do teu coração Somos nós Somos nós Como o sol e a lua Somos nós Somos nós A noite e o dia Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Todas as coisas do mundo Hoje quero estar Fechado no meu quarto E escrever Dizer-te muito mais Dizer-te muito mais Dizer-te muito mais Hoje vou falar Aquilo que me fez acreditar Nesse teu doce olhar Nesse teu doce olhar Nesse teu doce olhar Fora o chão A minha perdição Os sinais vitais Dessa minha paixão Onde estás? Sentir-se a nada é igual Tu és meu anjo tropical Sentir tudo no mundo Perdi Onde estás? Em que eu quero acreditar Sem ti não posso mais amar A vida não é nada sem ti Hoje vou ficar Fechado no meu quarto E pensar Dizer-te muito mais Dizer-te muito mais Hoje vou ficar Onde estás? São só umas palavras A lembrar Esse teu doce olhar Esse teu doce olhar Esse teu doce olhar Os teus olhos são A minha perdição Os sinais vitais Dessa minha paixão Onde estás? Sentir-se a nada é igual Tu és meu anjo tropical Senti tudo no mundo perdido Onde estás? Em ti eu quero acreditar Sem ti não posso mais amar A vida não é nada sem ti Onde estás? Sem ti já nada é igual Tu és meu anjo tropical Senti tudo no mundo perdido Onde estás? Em ti eu quero acreditar Sem ti não posso mais amar A vida não é nada sem ti Onde estás? Sem ti já nada é igual Tu és meu anjo tropical Senti tudo no mundo perdido Onde estás? Em ti eu quero acreditar Sem ti não posso mais amar A vida não é nada sem ti Na sombra do caminho Tu me viste E logo se acendeu esta paixão No fogo dos teus lindos olhos negros Queimei de amor sem fim Que jamais irei esquecer E aquele meu carinho Que tu sabes tão sincero É tudo da ternura deste amor Que bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindos És razão da minha vida Que jamais irei esquecer És só do meu caminho Minha vida Minha sorte Amor dos meus amores És meu rumo e és meu norte Na sombra do caminho Que me viste E logo se acendeu esta paixão No fogo dos teus lindos olhos negros Queimei de amor sem fim Meu coração Eu sei que vou-te amar eternamente Vou querer-te como nunca quis ninguém E por isso vais sentir na tua vida Que todo o meu amor é teu também Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindos És razão da minha vida Que jamais irei esquecer E aquele meu carinho Que tu sabes tão sincero É tudo da ternura deste amor Que bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindos És razão da minha vida Que jamais irei esquecer És todo o meu caminho Minha vida Minha sorte Minha sorte Amor dos meus amores És meu rumo e és meu norte Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindos És razão da minha vida Que jamais irei esquecer É tudo da ternura É tudo da ternura É tudo da ternura deste amor Que bem te querer Amor dos meus amores Mulher linda Sonho lindos És razão da minha vida Que jamais irei esquecer É só do meu caminho Minha vida Minha sorte Amor dos meus amores És meu rumo e és meu norte Negros teus cabelos Cobriam teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhava Cara de cigana Doce apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vives o amor Roubas carinhos Onde estão teus olhos Tão profundos E o calor dos teus lábios Que era o meu E o vinho E o vinho que bebo Há para mim É de frita Embriado Mas te quero Toda a vida Ai, ai, Aonde, aonde estás Chega na minha Que deixas-me A canção desesperada E te chame E te procuro Por toda a parte Mas aonde estás Mas aonde estás metida Ninguém sabe Negra os teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Onde estão teus olhos Tão profundos E o calor dos teus lábios Que era o meu E o vinho que bebo Há para mim É frita Me embriago Mas te quero Toda a vida Ai, ai, Aonde, aonde estás Chega na minha Que deixas-me A canção desesperada E te chame E te procuro Por toda a parte Mas aonde estás Metida Ninguém sabe Negra os teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhava Cara de cigana Doce e apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vives o amor Roubas carinhos, negros teus cabelos Cobriam o teu corpo, tão cheia de amor Te vi dançando, outro te abraçava Outro te beijava, mas era para mim Para quem olhava Cara de cigana, doce apaixonada Que me deste amor, como uma espada Vou pelos caminhos, pagas teu destino Vives o amor, roubas carinhos Uma rosa para ti E um espinho para mim Por me ter apaixonado E por nunca ter pensado Que podias rir de mim Uma rosa para ti E um espinho para mim Porque odeio-te a minha vida Mas tu em contrapartida Nunca me quiseste assim Quanto amor e quanta pena Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse algo E que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me queria Uma vez mais o amor Não tive sorte Nunca, nunca mais Te vi Te vi Uma rosa para ti E um espinho para mim Por me ter apaixonado E por nunca ter pensado Que podias rir de mim Uma rosa para ti Uma rosa para ti E um espinho para mim Porque odeio-te a minha vida Mas tu em contrapartida Nunca me quiseste assim Quanto amor e quanta pena Quanto amor e quanta pena Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto E que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me queria Uma vez mais o amor Não tive sorte Nunca, nunca mais Te vi Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Por te ter amado tanto Por te ter amado tanto Por deixar que o coração falasse alto E que me enganasse assim Quanto amor e quanta pena Por sentir que não me querias Uma vez mais o amor Não tive sorte E nunca, nunca mais Te vi Não imaginava nem acreditava Que tu fosses mesmo assim Quando me diziam Para me afastar de ti Não podia ser que tão linda mulher Pudesse ser tão fria Quis seguir em frente Quis saber como seria Te entreguei Te entreguei o meu coração Minha alma Minha alma Meu amor Mas agora vejo então Que tu ainda és bem pior Porque tu tens Um coração de pedra Que passa a vida inteira Sem ramo do ar O amor sincero Que eu te quero dar Só a ti Só a ti Só a ti Só a ti Mulher Coração de pedra Eu sei que tu um dia Vais te depender E então tu vais ouvir alguém dizer Coração de pedra Não pode amar Fiquei a saber que até nem fui só eu A quem tu estragaste a vida Pois há muita gente que anda por aí perdida Tu vais ser assim Sempre até ao fim E um dia vais ficar sozinha Já ninguém te quer Nem eu te quero Para seres minha Tinhas tudo e não quiseste Não aproveitaste nada E agora já é tarde Para amar e seres amada Porque tu tens Um coração de pedra Que passa a vida inteira Sempre a magoar O amor sincero Que eu te quero dar E só a ti Só a ti Mulher Coração de pedra Eu sei que tu um dia Vais te arrepender E então tu vais ouvir alguém dizer Coração de pedra Não pode amar Tu tens Tu tens um coração de pedra Que passa a vida inteira sempre a magoar O amor sincero que eu te quero dar Só a ti Só a ti mulher Coração de pedra Eu sei que tu um dia vais te arrepender E então tu vais ouvir alguém dizer Coração de pedra Não pode amar Coração de pedra Que passa a vida inteira sempre a magoar O amor sincero que eu te quero dar Só a ti Só a ti mulher Coração de pedra Eu sei que tu um dia vais te arrepender E então tu vais ouvir alguém dizer Coração de pedra Não pode amar Coração de pedra Nós estivemos juntos Tão pouco tempo Num domingo que Ficou em mim Desde esse dia Em meu pensamento A lembrança dela Não mais teve fim Não queria brincar Com os meus sentimentos E eu vivo tão triste Porque não sei Podia ter mais e mais mulheres Mas só quero aquela Com quem sonhei Ela voltará Ela voltará Talvez amanhã Ela voltará Ela voltará Para ficar e ver Ela voltará Ela voltará E junto de mim Assim rezará Amém Amém Maria Amém Podia ter mais e mais mulheres Mas só quero aquela Com quem sonhei Ela voltará Ela voltará Talvez amanhã Ela voltará Ela voltará Ela voltará Para ficar e ver Ela voltará Ela voltará E junto de mim Assim rezará Assim rezará Ela voltará Ela voltará Talvez amanhã Ela voltará Ela voltará Ela voltará Para ficar e ver Ela voltará Ela voltará Ela voltará Ela voltará Ela voltará Estar contigo é estar no céu É esquecer tudo o que existe Como num sonho que inventámos É ser feliz, nunca estar triste Estar contigo é não saber Que o mundo gira à nossa volta Como seis horas e um segundo Andar sem louco sempre à solta Contigo, contigo, contigo Quero ir ao paraíso Do amor, ternura e desse teu carinho Que eu preciso Contigo, contigo, contigo Quero ir ao fim do mundo Quero ir contigo Eu choro e prometo O amor é mais profundo Quero ir contigo Mas seja onde for Terás meu amor De estar contigo Que loucura Ninguém nos pode separar Porque este amor sempre terá Dois corações a palpitar Estar contigo a vida inteira É ter o mundo só para mim É esquecer todas as mágoas Viver de amor no teu jardim Contigo, contigo, contigo Quero ir ao paraíso Do amor, ternura e desse teu carinho Que eu preciso Contigo, contigo, contigo Quero ir ao fim do mundo Quero ir contigo Eu choro e prometo O amor é mais profundo Quero ir contigo Mas seja onde for Terás meu amor Contigo, contigo, contigo Quero ir ao paraíso Do amor, ternura e desse teu carinho Que eu preciso Contigo, contigo, contigo Contigo, contigo Quero ir ao fim do mundo Quero ir contigo Eu choro e prometo O amor é mais profundo Quero ir contigo Mas seja onde for Terás meu amor Eu O último dos teus grandes amores Eu Um louco por te dar O meu coração Hoje Mandando testes Vinte e quatro flores Recebe-as, mulher Não digas não Põe-te Põe-te água fresca Numa jorra Dentro do teu quarto E junto à cama Se sentires só o teu coração Recorda-te amor Que alguém te chama Põe-te água fresca Numa jorra Dentro do teu quarto E junto à cama Se alguém te perguntar De quem sou Tu respondes São de quem me ama Se tu andas Sou ocupada Com mil coisas E Perdoa-me Se eu Te interrompi Hoje Mandando testes Vinte e quatro Rosas As horas As horas As horas Que por dia Penso em ti Põe-te água fresca Numa jorra Dentro do teu quarto E junto à cama Se alguém te perguntar Se alguém te perguntar De quem sou Tu respondes São De quem me ama Põe-te água fresca Numa jorra Dentro do teu quarto E junto à cama Se sentires só o teu coração Recorda-te amor Recorda-te amor Que alguém te chama Põe-te água fresca Numa jorra Dentro do teu quarto E junto à cama Se alguém te perguntar De quem sou Tu respondes São de quem me ama Anilhei sozinho Pela rua Falei com as estrelas E com a lua Fiquei no banco da praça Tentando-te Tentando te esquecer A dor Seu guarda não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um homem carente Eu dormi na praça pensando nela Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia, o guarda me acordou Seu guarda não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um homem carente Eu dormi na praça pensando nela Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda não sou vagabundo, não sou delinquente, sou um homem carente Eu dormi na praça pensando nela Seu guarda seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Seu guarda seja meu amigo, me prenda, faça tudo comigo Seu guarda seja meu amigo, me prenda, faça tudo comigo Seu guarda seja meu amigo, me prenda, faça tudo comigo